Olá, vernáticos! Tudo bem com vocês? Vamos de resenha de um produtinho de hidratação simplesmente sensacional. É claro, né? Depois de uma química nos fios, eu gosto muito de fazer uma hidratação, né? Para repor ali todos aqueles nutrientes que a gente pede, né? Depois de fazer uma química. Isso é sempre importante. Gente, eu fiz uma progressiva no dia e lavei o meu cabelo no outro. E é claro que eu fui hidratar os meus fios que estão precisando. Porque o bichinho está judiado de um jeito que vocês nem imaginam, né? Mas vamos lá. Para a nossa aventura, para a nossa resenha dessa semana, a diquinha é... Essa aqui, Máscara Lisos da Bio-Extratos. Meninas, olha essa embalagem. Linda, linda, linda. E ela é bem baratinha, tá? Ela fala aqui que era Bio-Extratos Full Máscara Lisos, tá? E ela é vegana. Aí, para vocês que adoram essa técnica do veganismo, né? Lamporra, nu, nanu, né? Essas coisas aí que eu não entendo. Já te falei pra vocês que meu cabelo, ele aceita tudo o que vier, tá? Então, eu não me apego muito nesse negócio de... Ah, eu só uso produtos liberados. Nada contra. Mas eu não me apego a isso, não, tá? Porque, minha filha, eu já comprei produtos caros e estir cabelo fez assim. Quer não? Neste nível. Vamos lá. Hidratação ácida da Bio-Extratos de vinagre de maçã, né? Que é sensacional e tem um cheirinho... Ai, meu pai, maravilhoso. E esses cabelos com brilho, maciez. Gente, ótima. Ótima, ótima, ótima e ótima. Cabelos devidamente lavados. Eu sempre uso um shampoo hidratante, tá bom? Pra poder lavar os cabelos. Gente, essa hidratação é poderosa. Dá um brilho surpreendente e efeito liso natural. Tudo graças à fórmula com vinagre de maçã. Você sabe que o vinagre de maçã, ele ajuda a equilibrar o pH dos fios. E também proporciona brilho aos fios e ajuda a fechar a cutícula. Essa máscara, ela entra aí na minha etapa de reconstrução. E, gente, pense numa máscara maravilhosa. Ô, meus amores, vocês viram aí, né? Como é que tá o cabelo depois da hidratação, certo? Sempre depois de que eu faço uma selagem, uma progressiva, eu não uso mais chapinha porque não tem necessidade. Então, geralmente, eu seco meu cabelo com o secador e coloco na touca, tá? E ele tem, assim, esse resultado. Ele fica parecendo que eu dei uma chapinha, tá? Porque, gente, não precisa. Se o cabelo tá alisado, né? Não precisa tá toda a mão que você lavar o cabelo, mete lá secador. Não, tá? Eu lavo meu cabelo três vezes na semana. Então, eu só deixo pra secar o meu cabelo com fonte de calor na última lavagem, certo? Porque eu deixo o cabelo secar ao natural, coloco na minha touca pra dormir e pronto. Tem dias que nem touca eu coloco. Eu tô neste nível, né? Eu só tô usando touca se realmente for necessidade. Mas não precisa, gente. Só o secador mesmo me dá o alisamento que eu quero e eu coloco na touca e amanheço com o cabelo assim. Lindo e maravilhoso. Simples e fácil, tá? Vamos lá. Gente, essa máquina Biostratis, eu comprei numa lojinha aqui de cosméticos. E se eu não me engano, acho que eu paguei, acho que foi R$23 ou R$24 nela, tá bom? Eu já tinha visto ela outras vezes, mas aí... Eu acabei não comprando e dessa vez resolvi trazer pra vocês. É uma máscara branca e tem um fio de cabelo nela. É, meu filho, tem cabelo meu por toda extensão da casa. Ignora. É uma máscara branca. Ela é uma máscara consistente, tá? E eu percebi que ela é uma máscara... Aquelas máscaras, sabe? Oleosa, né? Que eu gosto muito. Tem aquela máscara consistente, mas ela é oleosa. Sensacional, tá? Ela é uma máscara ácida de vinagre de maçã. Vegano. Sem parabéns. Petrolatos. E corantes, tá? Da Biostratis. Aqui, eu deixo geralmente esse tipo de máscara no banheiro. Porque eu uso pra fazer hidratação de 3 minutos. E você sabe que vinagre de maçã nos cabelos é vida, né? Além de dar brilho, ajudar a selar mais a costícula, dá realmente uma hidratação sensacional nos fios, né? Os nossos cabelos aí merecem esses cuidados. Então, tá aqui a diquinha pra vocês, tá? Biostratis Full Máscara Lisos, tá? Sensacional. Gostei muito. E quero saber se vocês já usaram esse produto aí da Biostratis. Se usou, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá? Então, é isso aí, meus amores. Mais um vídeo pra vocês, tá certo? Já sabe, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.